Cocomelon É só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Yeah! Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Yeah! Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Yeah! Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Yeah! 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 Uhum! Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar É só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Tchau! 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 Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar 3, 2, 1 e vamos lá Vamos lá, vamos lá 3, 2, 1 e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar 3, 2, 1 e vamos lá 3, 2, 1 e vamos lá Vamos lá, vamos lá 3, 2, 1 e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar 3, 2, 1 e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Encha o seu balão de ar É só soprar, é só soprar Encha o seu balão de ar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar Três, dois, um e vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois, um e vamos lá A corrida vai começar Encha o seu balão de ar A corrida vai começar A corrida vai começar A corrida vai começar As rodas do ônibus vão girar Vão girar, vão girar Por todo lugar As rodas do ônibus vão girar Abrir e fechar Abrir e fechar As rodas do ônibus vão abrir e fechar Por todo lugar Os limpadores do ônibus vão pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Os limpadores do ônibus vão pra lá e pra cá Por todo lugar As sentas do ônibus vão piscar e piscar Piscar e piscar Piscar e piscar As sentas do ônibus vão piscar e piscar Por todo lugar A buzina do ônibus vai buzinar Buzinar, buzinar A buzina do ônibus vai buzinar Por todo lugar O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Por todo lugar As pessoas no ônibus vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As pessoas no ônibus vão pra cima e pra baixo Por todo lugar As rodas do ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas do ônibus vão girar Por todo lugar As rodas do ônibus vão girar 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 Os três gatinhos perderam suas luvinhas E pra mãe foram chorar Mamãe querida, sentimos muito As luvas não estavam lá O quê? Que distração, que falta de atenção Então a torta não vão ganhar Miau, 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 miau Nós não vamos ganhar Os três gatinhos encontraram suas luvinhas Começaram a chamar Mamãe querida, olha só que bom Acabamos de encontrar Então meus gatinhos ponham as luvinhas E a torta vão ganhar Miau, 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 miau A torta vamos ganhar Os três gatinhos com suas luvinhas Começaram a lanchar Mamãe querida, as nossas luvinhas Acabamos de sujar O quê? Que distração, que falta de atenção Isso não deve acontecer Miau, 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 miau Não deve acontecer Os três gatinhos lavaram suas luvinhas Penduraram pra secar Mamãe querida, as luvas estão limpas Acabamos de lavar O quê? Lavaram tudinho Mas que lindinhos Tem um lobo por aqui Miau, 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 miau Tem um lobo por aqui Mãeel 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 S задem O que é isso? O que é isso? Vamos cantar mais rápido Cabeça, ombros, joelhos e pés Cabeça, ombros, joelhos e pés Joelhos e pés e olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombros, joelhos e pés Vamos cantar ainda mais rápido Agora ainda mais rápido Cabeça, ombros, joelhos e pés Cabeça, ombros, joelhos e pés Olhos, orelhas, boca e nariz Cabeça, ombros, joelhos e pés Ainda mais rápido Não, não, não Assim é rápido demais Vamos ralentar Cabeça, ombros, joelhos e pés Cabeça, ombros, joelhos e pés Era um, eram dois, eram três patinhos Eram quatro, eram cinco, eram seis patinhos Eram sete, eram oito, eram nove patinhos Eram dez patinhos Conto dez, conto nove, conto oito patinhos Conto sete, conto seis, conto cinco patinhos Conto quatro, conto três, conto dois patinhos Conto um só patinho Era um, eram dois, eram três patinhos Eram quatro, eram cinco, eram seis patinhos Eram sete, eram oito, eram nove patinhos Eram dez patinhos Conto dez, conto nove, conto oito patinhos Conto sete, conto seis, conto cinco patinhos Conto quatro, conto três, conto dois patinhos Conto um só patinho Era um, eram dois, eram três patinhos Eram quatro, eram cinco, eram seis patinhos Eram sete, eram oito, eram nove patinhos Eram dez patinhos Conto dez, conto nove, conto oito patinhos Conto sete, conto seis, conto cinco patinhos Conto quatro, conto três, conto dois patinhos Conto um só patinho J.J. Nós somos os robôs que vieram limpar Se tem cama pra arrumar ou roupa pra lavar Aperte os narizes, pip, 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 e vamos lá Nós somos os robôs que vieram limpar Oh! Entrando os blocos, pip, 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 e os brinquedos, pip, pip, pip Pip, 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 pip Nós somos os robôs que vieram limpar Pip, 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 se tem cama pra arrumar ou roupa pra lavar Aperte os narizes e vamos lá Nós somos os robôs que vieram limpar Limpar o piso, pipo, pipo Limpar o papai, pipo, pipo Nós somos os robôs que vieram limpar Se tem cama pra arrumar ou roupa pra lavar Aperte os narizes e vamos lá! Nós somos os robôs que vieram limpar Limpar as sobras, pipo, pipo Lavar os pratos, pipo, pipo A pilha acabou, eu vou desligar Mas vou voltar e vou limpar Pois, pipo, pipo Nós somos os robôs que vieram limpar Depois da obrigação De brincar ou de sair É preciso uma ação Antes de partir Espere, pare e pense Há bichinhos que você não vê Lave, lave, lave as mãos Deixe a esbo magir Estregue, estregue de montão Estão limpas, pode ir Depois da obrigação De brincar ou de sair É preciso uma ação Antes de partir Espere, pare e pense Não esqueceram de nada, não Lave, lave, lave as mãos Deixe a esbo magir Espere, espere de montão Estão limpas, pode ir Depois da obrigação De brincar ou de sair É preciso uma ação É preciso uma ação Antes de partir Espere, pare e pense Há bichinhos que você não vê Lave, lave, lave as mãos Deixe a esbo magir Espere, espere de montão Estão limpas, pode ir Depois da obrigação Depois da obrigação De brincar ou de sair É preciso uma ação Antes de partir Espere, pare e pense Não se esqueceram de nada, não Lave, lave, lave as mãos Deixe a esbo magir Espere, espere de montão Estão limpas, pode ir É tão gostoso esquiar Estão prontos pra aprender Esse aqui é o lugar Que vamos conhecer Encaixe bem A bota na frente Force atrás Não vá tombar Vamos todos, vamos lá Aprender a esquiar Imite um pato para andar Forme um V, aí vai dar Vamos todos, vamos lá Aprender a esquiar Gostamos muito de esquiar Sobre a neve deslizar Aqui o inverno é bem frio E a neve então caiu Façam com o esqui um A Depois é só impulsionar Vamos todos, vamos lá Sobre a neve deslizar Sobre a neve deslizar Aqui o inverno é bem frio E a neve então caiu Vamos descer Vamos descer Essa colina Nem rápido Nem devagar Vamos todos, vamos lá Aprender a esquiar Gostamos muito de esquiar Sobre a neve deslizar Aqui o inverno é bem frio E a neve então caiu Onde o primeiro patinho está Onde o primeiro patinho está Onde o primeiro patinho está Onde estão os patinhos Onde estão os patinhos Onde estão os patinhos E o primeiro está aqui Onde o segundo patinho está Onde o segundo patinho está Onde o segundo patinho está Onde estão os patinhos? E o segundo está aqui Onde o terceiro patinho está Onde o terceiro patinho está Onde estão os patinhos E o terceiro está aqui Onde o quarto patinho está Onde o quarto patinho está Onde o quarto patinho está Onde estão os patinhos E o quarto está aqui Onde o quinto patinho está 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 O quinto patinho está O quinto patinho está Hora de guir Hoje está quente Pra tomar sol e relaxar Brincar na praia e no mar Pra jogar, jogar bola, jogar Jogar bola pra jogar Jogar bola na praia é bom brincar Hora de guir Hoje está quente Pra tomar sol e relaxar Brincar na praia e no mar Pra empinar a pipa Empinar a pipa Pra empinar a pipa Na praia é bom brincar Olá, 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 olá Um prazer é um prazer te conhecer Olá, 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 olá Um prazer é um prazer te conhecer Oi, amiga, nova amiga, quem é você? Sou a Cici, sou a Cici, é um prazer Olá, Cici, olá, Cici, gosta do quê? De gatinhos, de gatinhos De gatinhos, como podem ver Oi, amigo, novo amigo, quem é você? Sou o Cold, sou o Cold, é um prazer Olá, Cold, olá, Cold, gosta do quê? Dinossauros, dinossauros, como podem ver? Oi, amiga, nova amiga, quem é você? Sou a Nina, sou a Nina, sou a Nina, é um prazer Olá, Nina, olá, Nina, gosta do quê? Coelhinhos, coelhinhos, como podem ver? Oi, amigo, novo amigo, quem é você? Sou o JJ, sou o JJ, sou o JJ, é um prazer Olá, JJ, olá, JJ, gosta do quê? Tubarões, tubarões, como podem ver? Olá, 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 olá Um prazer é um prazer te conhecer Olá, 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 olá Um prazer é um prazer te conhecer Era uma vez uma lebre bem veloz Era uma vez uma lebre bem veloz Era a rápida demais, deixava todos para trás Porque ela era uma lebre bem veloz A tartaruga disse vamos competir A tartaruga disse vamos competir Se é tão rápida assim ganha uma corrida Minha tartaruga disse vamos competir Competir! Rápida e lenta, rápida e lenta Ganha quem for mais atenta Pela estrada sem parar Quem será que vai ganhar? E os animais correram para assistir Assistir! E os animais correram para assistir Assistir! A corrida começou e logo a lebre disparou Por isso os animais correram para assistir Assistir! A tartaruga foi seguindo devagar A tartaruga foi seguindo devagar Com a lebre bem à frente Cada vez mais distante A tartaruga foi seguindo devagar Rápida e lenta, rápida e lenta Ganha quem for mais atenta Pela estrada sem parar Pela estrada sem parar Quem será que vai ganhar? A lebre achou que não podia mais perder Ela achou! A lebre achou que não podia mais perder Ela achou! Com a certeza de ganhar Ela parou pra descansar A lebre achou que não podia mais perder Ela achou! A tartaruga foi seguindo sem parar A tartaruga foi seguindo sem parar Viu a lebre achou que não podia mais perder Viu a lebre adormecida E prosseguiu com a corrida A tartaruga foi seguindo sem parar Rápida e lenta, rápida e lenta Ganha quem for mais atenta Pela estrada sem parar Quem será que vai ganhar? A tartaruga foi chegando ao final A tartaruga foi chegando ao final Então a lebre acordou E bem depressa disparou A tartaruga foi chegando ao final Devagar e sempre é como deve ser Devagar e sempre é como deve ser Raque era rápida Perdeu a lenta que prevaleceu Pois devagar e sempre é como deve ser Deve ser! Uau! 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 Como o tempo vão crescer Pra crescermos Tem também Um ensopado é bom comer Não estou achando as cenouras, apenas coisas verdes Elas ficam sob o chão Não te diga como são Longas e alaranjadas No ensopado vão bem Abóboras ficam sob o chão Pegue e diga como são Longas e alaranjadas No ensopado vão bem Vegetais Nascem bem pequenos Com o tempo vão crescer Pra crescermos Vem também O ensopado é bom Os meus tomates estão pequenos E verdes Ainda não estão maduros Mas está tudo bem Podemos usar os meus Tomates bem durados estão Pegue e diga como são São vermelhos e macios No ensopado vão bem Batatas ficam sob o chão Batatas ficam sob o chão Encontre e diga como são Muito duras Tinha como são No ensopado vai Aqui no ensopado vai O ensopado vai O ensopado vai O ensopado vai O ensopado vai Eu vou comer Meu nome é senhorita Appleberry 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 A Dois P's L E B E Dois R's Y Appleberry Appleberry Sou eu A minha professora É a melhor que há Da minha professora Não tem como não gostar Me conta mil histórias Mil livros ela lê E se eu quero ver figuras Me deixa sempre ver A minha professora É a melhor que há Da minha professora Não tem como não gostar Ensina a gente a se dar bem Ensina a dividir Me mostra como ser legal E como devo agir O nome dela é Appleberry Appleberry? Appleberry A Dois P's L E B E Dois R's Y Appleberry Appleberry Sou eu 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 A minha professora É a melhor que há Da minha professora Não tem como não gostar É sempre divertida Me ensina a dançar E muitas musiquinhas E muitas musiquinhas Me ensina a cantar O nome dela é Appleberry 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 A A minha professora É a melhor que há Da minha professora Não tem como não gostar Se eu faço bagunça Me ajuda a arrumar Nossa professora É a melhor que há Nossa professora É chorar É a melhor que há Pular corda Pular corda Pular corda Não vá desistir Não vá desistir Você é forte Inteligente Só não desistir Você vai conseguir Um Dois Três Quatro Cinco E a Bela Vai tentar Essa corda Ela vai pular Tudo bem Tente de novo Fico só pensando Não vou conseguir Fico imaginando Que vou desistir Mais Tente de novo mais tarde E o Conde Vai tentar Essa corda Ele vai pular Um Dois Três Quatro E a Cici Vai tentar Essa corda Ela vai pular Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Fico só pensando Não vou conseguir Fico imaginando Que vai desistir Mas Não Não Vá desistir Não Vá 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 Essa cordela vai pular Um, dois, três, quatro E a bela vai tentar Essa cordela vai pular Tente de novo! Não vá desistir! Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete! Muito bem! Não vá desistir! Não vá desistir! Você é forte e inteligente Só não desistar! Só não vá desistir! Eu pulo na banheira Meu banho vou tomar E bem limpinho Sei que vou ficar Então com sabão Bolha já vão se formar Entro na água E começo a esfregar Lavo o cabelo Lavo o cabelo Lavo o cabelo Lavo o cabelo Lavo o rosto Eu pulo na banheira Meu banho vou tomar E bem limpinho Sei que vou ficar Então com sabão Bolha já vão se formar Entro na água Entro na água E começo a esfregar Lavo os braços Lavo as mãos Eu pulo na banheira Meu banho vou tomar E bem limpinho Sei que vou ficar Então com sabão Bolha já vão se formar Entro na água E começo a estregar Lavo os joelhos Lavo os joelhos Lavo os joelhos Lavo os joelhos Lavo os dedos Lavo os dedos Lavo os dedos Lavo os dedos Estou limpinho Estou limpinho Estou limpinho Estou limpinho Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E sobre o trem Estamos trilhos O trem faz tchica-tchaca Estou num trem Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E nesse trem Também tem voz O trem faz tchica-tchaca Tchica-tchaca Estou num trem Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor E nesse trem Tem um avião O trem faz tchica-tchaca 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 Tem um condutor O trem faz tchica-tchaca Tchuki-tchuki Todos a bordo Estou no trem Estou num trem E posso ouvir O som que vem Lá do motor Que nesse trem Nós damos tchau O trem faz tchica-tchaca Tchuki-tchuki Piu-i O trem faz tchica-tchaca Tchuki-tchuki Piu-i Todos a bordo Estou num trem Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A senhorita Appleberry Por me ensinar as notas musicais A senhorita Appleberry Por me fazer dormir à tarde A senhorita Appleberry Por me ajudar no primeiro dia Na escola Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A Cici por me ensinar a dar peruê A Bela Por dividir seus brinquedos comigo A Cici por me consolar Quando eu perdi no jogo Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer A Nina, vou dividir o lanche comigo Ao Cody, por me ajudar a terminar a corrida Ao Nico, por tocar música comigo Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você Ao quem quer agradecer Por poder me alongar e tocar meus pés Pelo dia no campo e jogar cabo de guerra Pelo dia na praia e os animais marinhos Agradeço a professora Agradeço aos meus amigos Agradeço por tudo que tenho Agradeço sem parar Me diga e você Me diga e você A quem quer agradecer Eu sou grata por todos vocês A do maranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Então passou a chuva e o sol veio surgindo E a dona aranha continuou subindo Obrigada! Todo mundo logo que acorda Você seu irmão ou irmã Todo mundo logo que acorda Quer tomar café da manhã Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Panquecas, bacon e frios Com torradas e geleias Panquecas, bacon e frios Com torradas e geleias Panquecas, bacon e frios Tudo sendo feito na cozinha Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Ovos estrelados Cozidos e em porta-ovos Ovos estrelados Cozidos e em porta-ovos Panquecas, bacon e frios Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Waffles de manteiga e leite Com tigela de iogurte Waffles de manteiga e leite Com tigela de iogurte Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Mini hambúrgueres e muffins Salada de frutas, fatia de bolo Mini hambúrgueres e muffins Salada de frutas e bolo Tudo sendo feito na cozinha E o cheiro é tão bom Tudo sendo feito na cozinha Sobre o fogão Olá, turma! Digam oi pra mãe do Cody! Oi! Olá, crianças! Eu sou uma médica E hoje eu vou mostrar Como é fazer uma visita ao médico Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Como vai a saúde E se está tudo bem Vai ver o seu peso E a sua altura Então fique reto E atenção na postura Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Como vai a saúde E se está tudo bem Pra ouvir os pulmões E o coração Pra você não ter preocupação Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Como vai a saúde E se está tudo bem Vem o胸 E a sua altura Sempre é bom ir ao médico Se você quer saber Com está tudo bem Como vai a saúde E se está tudo bem Ferreira a boca E a caixa Cantar tudo bem Se está tudo certo Então nada bem Sempre é bom ir ao médico se você quer saber Como vai a saúde e se está tudo bem Vai ver seu reflexo e seus ossinhos Vai anotar tudo em um caderninho Sempre é bom ir ao médico se você quer saber Como vai a saúde e se está tudo bem E pode dizer que vai te vacinar Não vai doer e nem machucar Sempre é bom ir ao médico se você quer saber Como vai a saúde e se está tudo bem Treinar, treinar, é hora de treinar Sim, 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 também quero treinar Que bom, treinar é bom pra você Sim, eu sei, é bom pra mim Veja, veja, ursinho quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 agora eu vou treinar É legal, não vou parar Mãos, mãos, vamos lavar as mãos Sim, 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 eu quero lavar as mãos Que bom, isso é bom pra você Sim, eu sei, é bom pra mim Veja, 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 o ratinho quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 agora eu vou lavar Lavo, lavo, lavo até limpar Comer, comer, é hora de comer Sim, 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 eu também quero comer Que bom, comer é bom pra você Sim, eu sei, é bom pra mim Veja, veja, o elefante quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 eu quero mastigar Comer, 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 até acabar Banho, banho, é hora de tomar banho Sim, 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 eu quero tomar banho Que bom, banho é bom pra você Sim, eu sei, é bom pra mim Veja, veja, o macaco quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 eu vou me lavar Esfrega, esfrega, esfrega Até limpar Cama, cama, é hora de ir pra cama Sim, 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 eu quero ir pra cama Que bom, dormir é bom pra você Sim, eu sei, é bom pra mim Veja, veja, a ovelha quer também Um, dois, três, agora é sua vez Sim, 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 então vou me deitar Vou dormir pra descansar Ah! Ah! Faça a árvore Cruze os galhos Faça o laço E puxe As orelhinhas do coelho estão por aqui Cruze os galhos tentando achar As orelhinhas do coelho pulam num buraco Mas saem por um outro assim que puxar Faça a árvore Faça a árvore Cruze os galhos Faça o laço E puxe As orelhinhas do coelho estão por aqui Oh? Cruze os galhos tentando achar Quero fazer um laço muito bom Como a mamãe, o papai e o Tom Tom Quero fazer um laço muito bom Igual ao do Tom Tom Faça a árvore, cruze os galhos, faça o laço e puxe As orelhinhas do coelho estão por aqui Cruze os galhos tentando achar As orelhinhas do coelho pulam num buraco Quero fazer um laço muito bom Como a mamãe, o papai e o Tom Tom Quero fazer um laço muito bom Igual ao do Tom Tom Faça a árvore, cruze os galhos, faça o laço e puxe As orelhinhas do coelho estão por aqui Cruze os galhos tentando achar As orelhinhas do coelho pulam num buraco Mas saem por um outro assim que puxar Eu consegui um laço muito bom Com a mamãe, o papai e o Tom Tom No fim eu fiz um laço muito bom Igual ao do Tom Tom Ahaka! Acesso Desculpa Cabeça de ovo Escorregou, caiu no chão duro Muitos tentaram, ninguém conseguiu Montá-lo de novo depois que caiu Cabeça de ovo Escorregou, caiu no chão duro Muitos tentaram, ninguém conseguiu Montá-lo de novo depois que caiu Cabeça de ovo Escorregou, caiu no chão duro Muitos tentaram, ninguém conseguiu Montá-lo de novo depois que caiu Cabeça de ovo Escorregou, caiu no chão duro Muitos tentaram, ninguém conseguiu Montá-lo de novo depois que caiu Muitos tentaram, ninguém conseguiu E, C, D, E, S, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Já que eu sei o A, B, C, quero cantar com você. A, E, C, D, E, E, C, A, E, J, K, L, M, N, O, P, E, K, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Já que eu sei o A, B, C, Quero cantar com você. Quero cantar com você. Plantas também têm fome, plantas comem, como nós adubo é o que vamos dar. Que elas vão se alimentar. É um ciclo que não tem fim. O adubo funciona sim. É um ciclo que não tem fim. Que faz crescer o seu jardim. Pegue os ingredientes que sobram na cozinha. Tem um balde. Tem um balde. Será que serve? Baldes não vão na caixa de compostagem. Tem um balde. Tem um balde. Pegue os ingredientes que sobram na cozinha. Que servem na cozinha. O adubo funciona sim. É um ciclo que não tem fim E faz crescer o seu jardim Pegue os ingredientes Que sobram na cozinha Tem uma garrafa, será que serve? Garrafas não vão na caixa de compostagem E um graveto, será que serve? Gravetos vão na caixa de compostagem É um ciclo que não tem fim O adubo funciona assim É um ciclo que não tem fim E faz crescer o seu jardim Ampras também Tem fome Plantas comem Como o nosso adubo É o que vamos dar E elas vão se alimentar Simplão 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 Cinco Cinco macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Alô? Nada de macacos pulando na caminha Quatro! 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 Quatro macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Três! Três macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Dois! Dois macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha Um macacos pulando na caminha Ele caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Não, 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 não... Tem um macacos pulando na caminha A mãe ligou pro médico que disse assim Eles tiraram uma só mequinha Um médico e ofendor A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Alô? De macacos pulando na caminha Se esticar e tocar o céu Tocar o céu, tocar o céu Se esticar e tocar o céu Todos juntos Eu! Eu, eu! Nos curvar e tocar no pé Tocar no pé, tocar no pé Nos curvar e tocar no pé Todos juntos Eu, eu! Eu! Vamos fazer um policinelo Policinelo, policinelo Vamos fazer um policinelo Todos juntos Eu! Vamos correr no mesmo lugar No lugar, no lugar Vamos correr no mesmo lugar Todos juntos Agitar e sacudir Sacudir, sacudir, sacudir Agitar e sacudir Todos juntos Todos juntos Eu! Eu! E machar batendo o pé Batendo o pé Batendo o pé Batendo o pé E machar batendo o pé Todos juntos Todos juntos Eu, eu! Eu, eu! Vamos pular muito alto Muito alto Muito alto Muito alto Muito alto Vamos pular muito alto Todos juntos Venham! Agora toquem aqui! Eu quero! Aaaaaah! 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 Olha só quanto mamãe sabe fazer Por mim e por você Todas as coisas que ela sabe fazer Eu quero aprender Eu quero ser igual a você E fazer tudo o que você faz bem Todas as coisas sei que vou aprender Pra ser como você Todas as coisas sei que vou aprender Eu quero aprender Eu quero ser igual a você E fazer tudo o que você faz bem Todas as coisas sei que vou aprender Pra ser como você Eba! Olha só quanto mamãe sabe fazer Por mim e por você Todas as coisas que ela sabe fazer Eu quero aprender Eu quero ser igual a você E fazer tudo o que você faz bem Todas as coisas sei que vou aprender Pra ser como você Olha só quanto mamãe sabe fazer Por mim e por você Todas as coisas que ela sabe fazer Eu quero aprender Eu quero ser igual a você E fazer tudo o que você faz bem Todas as coisas sei que vou aprender Pra ser como você Eu amo ser a mãe de vocês Amo poder cuidar dos três São tantas coisas que eu sei fazer Porque amo vocês Eu te amo muito mamãe Eu também te amo É hora de escovar os dentes Sim, 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 sim Eu quero escovar os dentes Que bom Isso é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Também vou escovar E os meus dentes vão brilhar Banho, banho É hora do seu banho Sim, sim, sim Eu quero tomar banho Que bom Isso é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O elefante quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Também vou me esfregar É tão legal Não vou parar Pijamas Pijamas, pijamas Vamos usar pijamas Sim, sim, sim Eu quero usar pijamas Que bom Isso é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O macaco quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Também vou vestir É tão macio E bom pra dormir Cama, cama Hora de ir pra cama Sim, sim, sim Eu quero ir pra cama Que bom Que bom Isso é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja, veja O ratinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora estou quentinho É tão gostoso É tão gostoso No meu percinho História, história Quero ouvir uma história Sim, sim, sim Eu vou ler uma história Que bom Que bom Histórias são legais Sim, eu sei São tão legais Veja, veja O ursinho lê também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim A história te encantou Foi tão bom Mas terminou Está pronto Hora de ir Está pronto Não, não, não O que falta O que é que precisa Pra poder ir O que é que está faltando O que estou esquecendo O que é Eu já sei pegar minhas roupas Vamos lá Está pronto Hora de ir Está pronto Não, não, não O que é que está faltando O que estou esquecendo O que é Eu já sei Colocar os sapatos Vamos lá Está pronto Está pronto Hora de ir Está pronto Não, não, não O que é que está faltando O que estou esquecendo O que é Eu já sei Pegar o meu lanche Vamos lá Está pronto Hora de ir Está pronto Acho que sim Acho que sim Pegou tudo Se lembrou Do que precisa Pra poder ir O que é que está faltando O que estou esquecendo O que é Eu já sei Pegar o meu ursinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos prontos Hora de ir Estamos prontos Estamos sim Tem certeza Tem certeza Sim Agora sim Então Vamos lá Defender Atacar Nós viremos Nós viremos Arrasar Vamos triplar Triplar Conduzir Vamos triplar 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 Conduzir A bola Defender Atacar Nós viemos Arrasar Vamos Vamos Passar Passar Vamos Passar Vamos Passar Vamos Passar Vamos Passar A bola Defender Atacar Nós viemos Arrasar Pra marcar Pontos 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 Tem que Arremessar Pra marcar Pontos 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 Tem que Arremessar Defender Atacar Nós viemos Arrasar Fazer Bloqueio Bloqueio E parar A bola Fazer Bloqueio Bloqueio E parar A bola Defender Atacar Nós viemos Arrasar Vamos Ao rebote 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 E pegar A bola Vamos Ao rebote 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 E pegar A bola Defender Atacar Nós viemos Arrasar Vamos Ganhar 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 Enterrando A bola Vamos Ganhar Ganhar Enterrando A bola Defender Atacar Nós viemos Arrasar Amo as montanhas Eu amo as encostas Amo os narcisos As flores são viçosas E uma fogueira Quando a noite cai Bumbiara 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 Que brilham sobre o sol Bumbiara, bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Ei, crianças! Amo os correlhos Eu amo as borboletas Amo os elefantes E olhar as silhuetas E as nuvens brancas Lindas lá no céu Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Crianças! Eu amo o lago Amo a vegetação Os sapos e os patos Como eles vêm e vão Amo quando o gafanhoto Vem cantar pra mim Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Amo as montanhas Amo as montanhas Eu amo as encostas Amo os arcisos As flores tão viçosas E uma fogueira Quando a noite cai Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Bumbiara, bumbiara Like Assim nós tomamos café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Assim nós tomamos café da manhã Wait Antes de ir pra escola Assim nós lavamos nosso rosto Nosso rosto, nosso rosto Assim nós lavamos nosso rosto Antes de ir pra escola Assim escolhemos nossas roupas Nossas roupas, nossas roupas Assim escolhemos nossas roupas Antes de ir pra escola Assim arrumamos nossa mochila Nossa mochila, nossa mochila Assim arrumamos nossa mochila Antes de ir pra escola Assim nós dizemos até mais Até mais, até mais Assim nós dizemos até mais Antes de ir pra escola Peekles Certo Pronto pro meu primeiro dia de aula Tchau, Peekles Se o papai dança engraçado O que eu vou fazer? Se o papai dança engraçado O que eu vou fazer? Se o papai dança engraçado O que eu vou fazer? Eu vou dar muita risada Ha, 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 ha Ho, 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 ho Hi, 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 hi Vamos sair todos juntos Se o Totó Se o Protom faz caretas O que eu vou fazer? Se o Protom faz caretas O que eu vou fazer? Se o Protom faz caretas O que eu vou fazer? Eu vou darida risada Ha, 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 roho, roho, roho Rêêêêêêêêêêêhêêêwe Vamos ir todos juntos Se aquela Bola de Chiclete Estourar Se aquela bola de chiclete estourar Se aquela bola de chiclete estourar Eu vou dar muita risada Ha, 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 ha Ho, 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 ho Hi, 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 hi Vamos ver todos juntos O bebê fez um barulho, o que eu vou fazer? O bebê fez um barulho, o que eu vou fazer? O bebê fez um barulho, o que eu vou fazer? Eu vou dar muita risada Ha, 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 ha Oh, 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 oh Hi, 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 hi Vamos ir todos juntos Temos cinco sentidos Ouvir, ver e cheirar Ou mais dois são cinco Tocar e paladar Fechem os olhos Vamos usar os ouvidos É um som estridente É um patinho de borracha Usamos ouvidos pra ouvir Agora vamos usar os olhos Vermelho e com manchas Parecem bolinhas Parecem pintinhas É uma joaninha Usamos olhos pra ver Vamos usar as mãos É molhada e molhenda É gelatina O tato sentimos com as mãos Temos cinco sentidos Ouvir, ver e cheirar Com mais dois são cinco Tocar e paladar Agora vamos usar a boca Isso é azedo e ardido É um limão O gosto sentimos com a boca Agora vamos usar o nariz O cheiro é doce e gostoso São rosquinhas de canela O cheiro é com o nariz É sim Temos cinco sentimos Ouvir, ver e cheirar Com mais dois são cinco Trocar e paladar Cá e volta Eu olho pra cima E vejo planar Uma gaivota no céu a voar Subindo e descendo Pla, pla, pla Eu faço como ela Pla, pla, pla Carangueja Eu olho pro chão E vejo que eu vi O caranguejinho dançando pra mim De um lado pro outro Clic, clic, clac Eu faço como ele Clic, 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 clac Esses são bichos que moram aqui Novos amigos que eu conheci Esses são bichos que moram aqui Eu gosto muito daqui Ostra Eu olho na água e a ostra tá ali Parece que canta um dó, ré, mi Abrindo e fechando Clap, clap, clap Eu faço como ela Clap, clap, clap E lá na beira Indo pro mar A tartaruguinha que vai nadar Mexe as patinhas Chua, chua, chua Eu faço como ela Chua, chua, chua Golfinho E bem lá no fundo Eu vejo brincar Golfinhos que nadam pra lá e pra cá Pulam, giram, splish, splish, splash Eu faço como eles Splish, splish, splash Esses são bichos que moram aqui Novos amigos que eu conheci Esses são bichos que moram aqui Eu gosto muito daqui Um, dois, três, quatro, cinco Um bicho vivo Que pescou Seis, sete, oito, nove, dez Corriu, ele então voltou Por que você soltou? Mordeu meu dedo e machucou Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho e doeu Um, dois, três, quatro, cinco Um peixe vivo Alguém pescou Seis, sete, oito, nove, dez Corriu, ele então voltou Por que você soltou? Mordeu meu dedo e machucou Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho e doeu Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Pro rio, ele então voltou Por que você soltou? Mordeu meu dedo e machucou Mordeu meu dedo e machucou Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho e doeu Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Corriu, ele então voltou Por que você soltou? Mordeu meu dedo e machucou Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho e doeu Ah! 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 Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Solidária Se conduz Pelo céu Com sua luz Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Solidária Se conduz Pelo céu Com sua luz Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Brilha, brilha Estrelinha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Solitária Se conduz Pelo céu Com sua luz Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Brilha, brilha Estrelinha Brilha, brilha Brilha, brilha Lá no céu Pequenininha Solitária 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 Se conduz Solitária Pelo céu Polité́ Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha